Barabarabaia, ae, ae, ae não de remoer, na verdade é um assunto bastante desgastante, para a nação tricolor já está superado, mas por outro lado a gente tem um compromisso com a informação e é preciso a gente compartilhar essa informação com você, torcedor do Bahia. Está aqui, vou botar na tela a CBF respondeu a reclamação do Bahia acerca do jogo Flamengo e Bahia, está documentado e vou trazer aqui alguns trechos importantes para a gente depois fazer algumas reflexões sobre este parecer. Está aqui, Confederação Brasileiro de Futebol, em relação a essa reclamação que o Bahia prestou na ouvidoria dia 14 do 11, está aqui a data e o parecer foi apresentado dia 15 do 11, foi elaborado nessa data, foi publicizado agora em relação a este fatídico árbitro Vinícius Araújo de São Paulo. A CBF começa logo deixando claro aqui, tiro penal marcado indevidamente mão inexistente em 26 minutos do primeiro tempo. Perceba, começo da partida, realmente um momento crucial ali e ficou muito claro aqui, observando que em menos de 15 dias é a terceira reclamação que oferece por quanto não pode calar diante de fatos e prejuízos tão significativos e sucessivos. O reclamante afirma que o tiro penal marcado inexistiu porque a bola não tocou no braço de seu defensor. Está aí, o Bahia apresentou a sua reclamação e viu o parecer. O parecer está aqui, categórico. O reclamante tem razão. Ou seja, o Bahia tem razão. Com efeito, ele começa aqui, né? Se a bola efetivamente não tocou no braço do defensor, não há como se falar em infração de mão e por consequência em tiro penal. O CBF já começa logo aqui deixando claro, né? Que não é pênalti porque a bola não bateu no braço. Mas aqui ela acaba aqui aliviando um pouco o árbitro, né? Não obstante a bem da verdade, embora sem pretender minimizar o erro do árbitro, é preciso afirmar que o Bahia não disse que a bola não tocou no braço do defensor como o reclamante afirma, mas ao contrário, menciona que a bola tocou no peito do defensor e após em seu bíceps. De fato, houve aquela confusão ali, enfim. Mas enfim. E aí, seguindo adiante aqui, traz aqui O erro do VAR, todavia não se limitou ao aspecto da comunicação, também ocorreu na forma de analisar as imagens para o que deveria usar ângulos que dessem certeza da existência ou inexistência do toque da bola no braço do defensor. Ou seja, deixou pro VAR também aí, de fato teve uma dificuldade ali de análise né? Mas, por outro lado, tá aqui ó também é oportuno dizer que o árbitro adotou postura precipitada pois sequer ouviu a versão do VAR né? E aí ele arremata Por fim, deve ser dito que a constatação de que a bola não bateu no braço do defensor analisando se o clipe já é possível a partir da própria câmera 1, que é reforçado na câmera 2 e principalmente pela câmera do fundo do gol. Não bastasse, ainda que o contato houvesse, o certo é que o tiro penal não se caracterizaria porque o toque seria inevitável dado ao fato de que a bola seja de surpresa independentemente de se analisar se a posição do braço do defensor era compatível com o movimento que fez para disputar a bola, não bloquear como o VAR. Entendeu? Tá aí informações gerais. O primeiro ponto é o seguinte, né? Ficou bem claro aí, o árbitro quis marcar mas ficou evidente, tinha câmeras disponíveis para não marcar, mas o árbitro conduzi de tal forma ali, de forma hostil com o VAR que ele dificultou a própria reflexão do VAR sobre as imagens a serem escolhidas para completar o VAR ali, direcionou equivocadamente enfim, falou em bíceps e tudo gerou uma confusão, mas o árbitro a todo momento querendo largar o VAR de mão ali, querendo marcar o pênalti porque ele queria não marcar o pênalti, estava muito claro isso aí agora a CBF deixa claro o ponto que é o seguinte primeiro que não houve toque de mão e tinham câmeras disponíveis para deixar isso aí muito bem claro e o segundo ponto é o seguinte, se esse erro primeiro, é erro de fato ou seja, ele viu que para ele tocou na mão, mas não tocou na mão por outro lado houve também erro de direito e por isso que a CBF arrematou o parecer da seguinte forma ainda que fosse peito e bíceps, não seria pênalti, porque esta mão aqui com a bola batendo no bíceps, resvalando no peito seria uma mão inevitável e também pela regra isso não é pênalti, isso é erro de direito, enfim, estou trazendo aqui somente essa diferença, porque erro de fato não permite anulação de partida e erro de direita, o STJD admite pedidos relativos a anulação de partida porque é um erro de interpretação um erro de fundamento da arbitragem mas enfim, a gente não tem qualquer esperança nesse sentido, nem defende que se judicialize ainda que a CBF mereça mas que não se judicialize partidas para não tumultuar o campeonato, que o campeonato seja decidido dentro de campo, mas claro com a arbitragem colaborando e cumprindo a regra como deve ser em relação às partidas de futebol, mas trouxeram ali outras questões do parecer, inclusive deixaram claro que o árbitro, ele precisa enfim, né, tratar ambos os jogadores da mesma forma, a gente viu ali um tratamento diferenciado para Diego, com o Matheus Bairro foi bastante hostil, enfim, está documentado além disso, mais nada, o Bairro não vai recuperar nada acerca disso, agora é página virada e aí a gente tem que seguir realmente em busca do que interessa, que são os três pontos contra o esporte de Recife. Está aí informação dada para você, Nação Tricolor fica aí documentado, que a gente siga adiante aí, em busca da recuperação e que a gente aí retome o caminho dos triunfos e busque efetivamente os três pontos importantíssimos em face de mais uma decisão do Bahia desta feita quinta-feira, às 21 horas que vem os três pontos e ao mesmo tempo que se registra aí para a arbitragem saber o quanto ela errou e o quanto foi grave e a CBF acabou tendo que admitir é isso, tamo junto, saudações Tricolores e até a próxima